Omoçapens produzindo sem raciocinar Chamaram atenção as montanhas e o lindo visual E da terra que sai mineração, ouro verde, mas falta o pão Vai depressa, olha a nave a plenar, belas luzes todas a brilhar Olha o disco voador, foi o menino que avistou Desceu, remete a ver a mar Queria, 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 queria jambar As garotas simplesmente magníficas, é Tomam bronze tropical e cativos vindos interespaciais Que vieram fazer povoação Saber um pouco da nação Com a sua nave que é imperial Gerou medo, mas já é normal Olha o disco voador, foi o menino que avistou Desceu, remete a ver a mar Queria, 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 queria jambar E das fléias, cachoeiras e esse povão Conquistaram os ETs Que vieram em missão E disseram Cuidado com os caras do lado de lá Amazônia Querem pegar Tchau Amazônia Diz que o voador, foi o menino que avistou Desceu, me metia, me era amar Queria, 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 queria sambar Queria, 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 queria sambar Queria, 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 queria,